O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou O tempo de cantar chegou O tempo de dançar chegou E ele vem, e ele vem Saltando pelos montes E ele vem, e ele vem Saltando pelos montes E os seus cabelos, e os seus cabelos São brancos como a neve E os seus cabelos, e os seus cabelos São brancos como a neve E os seus pés, e os seus pés Como bronze reluzente E os seus pés, e os seus pés Como bronze reluzente Para pisar, para pisar Na cabeça da serpente E nos seus olhos, e os seus olhos A fogo Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem incendiar Incendeia, Senhor, a sua noiva Incendeia, Senhor, a sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem incendiar E o tempo de cantar Chegou E o tempo de dançar Chegou E o tempo de cantar Chegou E o tempo de dançar Chegou E ele vem E ele vem Saltando pelos montes E os seus cabelos E os seus cabelos São brancos como a neve E os seus cabelos E os seus cabelos São brancos como a neve E os seus pés, e os seus pés como bronze reluzente E os seus pés, e os seus pés como bronze reluzente Para pisar, para pisar na cabeça da serpente E nos seus olhos, e nos seus olhos, há fogo Incendeia a senhora, sua noiva, incendeia a senhora, sua igreja Incendeia a senhora, sua casa, vem incendiar Incendeia a senhora, sua noiva, incendeia a senhora, sua igreja Incendeia a senhora, sua casa, vem incendiar E ele vem, e ele vem, saltando pelos montes E ele vem, e ele vem, saltando pelos montes E os seus cabelos, e os seus cabelos, são brancos como a neve E os seus cabelos, e os seus cabelos, são brancos como a neve E os seus pés, e os seus pés como bronze reluzente Para pisar, para pisar na cabeça da serpente E nos seus olhos, e nos seus olhos, há fogo Incendeia a senhora, sua noiva Incendeia a senhora, sua igreja Incendeia a senhora, sua casa Vem incendiar Incendeia a senhora, sua noiva Incendeia a senhora, sua igreja Incendeia a senhora, sua casa Vem incendiar Incendeia a senhora, sua noiva Incendeia a senhora, sua igreja Incendeia, Senhor, a sua casa Vem incendiar Vem incendiar